Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar pra você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O Brasil possui duas Amazônias, a verde com 3,5 milhões de quilômetros quadrados de floresta e biodiversidade e a azul com 4,5 milhões de quilômetros quadrados de água salgada e importância econômica incrível. Dali é retirado 90% do nosso petróleo e por ali passa 95% do nosso comércio exterior. Com a descoberta do pré-sal, cuidar dessa área se faz mais urgente ainda. Mas isso começou a mudar, a marinha traçou um plano de longuíssimo prazo e até 2047 o Brasil pode ter mais de 26 submarinos patrulhando nossa costa. O ProSub, Programa de Desenvolvimento de Submarinos, lançou ao mar na manhã de hoje o segundo dos quatro submarinos da classe Escorpene, o S-41 Humaitá. A cerimônia de batismo e lançamento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de outras autoridades do governo. Além do Humaitá, também já está no mar o S-40 Riachuelo, que será incorporado na Marinha do Brasil no início de 2021, enquanto Angostura e o Tonelheiro estão sendo construídos. Já o Álvaro Alberto, primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear, tem sua previsão de entrega para o final da década de 2020. Vai aumentar muito nosso poder naval, já que o submarino nuclear, graças à capacidade quase inesgotável do seu reator, pode ficar debaixo d'água por meses e atingir altas velocidades por tempo ilimitado. Quando o submarino nuclear sobe, é para repor alimentos e desestressar a tripulação. Já os submarinos convencionais têm um grande inconveniente. Após alguns dias submersos, eles precisam voltar à superfície para literalmente pegar ar e recarregar as baterias, deixando de ser um elemento surpresa. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.